Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou agita Focada e capacitada, deita capote nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais agora O Tua Tua Bip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Pode, 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 te pedir na minha cama Jogue essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é sempre o Tua tá gostando da brama E no outro dia liga e fala que me ama Pode, 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 te pedir na minha cama Jogue essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Pode, 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 te pedir na minha cama Jogue essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí, ó GGH, cheque Eu, cheque, eu, cheque Se fala que amor, eu tô mentindo, menina Eu sou artigo, focado e capacitado E tá capotinho, não soube Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O Tua Tua Bip, exalando o corpo do pai Ai, 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 exalando o corpo do pai Ai, 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 ai Faz estripétisi na minha cama Jogue essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Fazer tripe de na minha cama Joga essa rampa e anda na direção piranha Sabe que é samba, tu não tá gostando da palma E no outro dia liga e fala que me ama